O domingo amanheceu com sol, mas a água estava gelada. Os atletas encararam a piscina e demonstraram talento para a natação. A competição reuniu competidores das academias de entradas, que tiveram a oportunidade de praticar o esporte, melhorar os tempos e ganhar medalhas. Todos aprovaram a iniciativa do SESI em realizar mais essa competição. Eu acho que é muito bom, João, apesar da água estar fria hoje. Mas é delícia, por causa da saúde e tudo. E é uma medalhinha, né? Eu sei que coisa linda a medalha. E se a gente vai almoçar para nadar, que é muito bom, né? A gente pega saúde e tudo. Raia 4, Cristiano. Graças a Deus, bem. A água é um pouco gelada, mas estamos aí, vamos meter o muque. É uma satisfação muito grande estar aqui no SESI hoje. Estar representando o SESI com toda a equipe. É uma satisfação muito grande. Helena representou a empresa do pai dela e fez uma marca boa de tempo para atravessar a piscina. Ah, eu já fiz. Quando eu nadava mais, eu fiz 14 já. Pelo do meu pai, o Atlético de São José. Está gelada. Nossa senhora. Eu tinha entrado só na piscina ali, agora que eu... Mas está gostosa, sim. A pontuação final dos Jogos SESI de natação ficou assim. Equipes participantes, 9. Medalhas de ouro, 20. Medalhas de prata, 10. E medalhas de bronze, 3. Classificação. 1º colocado, Icasa, 72 pontos. 2º colocado, Provida com a Mar, 62 pontos. 3º colocado, Autoelétrica São José, 43 pontos. 4º colocado, Supermercado Busato, 40 pontos. 5º colocado, Funilaria Rodrigo Barbosa, 27 pontos. 6º colocado, INB e Posto Petrovip, 17 pontos. 7º colocado, Laticínio Sigoni, 7 pontos. E na oitava colocação, Trevisan, que não marcou nenhum ponto. A gente está contente, teve bastante adesão do pessoal, das empresas. No segundo ano que a gente faz esse Jogo SESI, para os atletas representarem as empresas que trabalham, está legal, a gente está feliz com o resultado.